Era uma vez uma menina que gostava de contar, contar e contar. Olá! Hoje vamos contar uma lenda que veio lá de Itapipoca e é indígena. É passada por séculos de pai para filho. Ela vai retratar um evento que mudou a história do mundo, o Dilúvio. Quer saber mais? Então vamos assistir juntos! Música Denominada Pedra Lascada em Tupi-Guarani, há quem diga que esta lenda data do tempo do Dilúvio. Neste tempo, enquanto Noé se engrava os mares por cima da Mesopotâmia, as águas da Praia da Baleia invadiam a região de Uruburetama e tomavam conta do lugar. Noé, quando o Dilúvio acabou, se deparou com o arco-íris. Em Itapipoca, o que surgiu foi uma pedra, justamente aquela que dá nome à cidade e que ainda hoje pode ser vista em uma vila velha do Arapari, com o nome de Itacoatiara, em Tupi-Guarani ou Pedra d'Água em português. Música Dizem os mais antigos que a pedra é encantada, está localizada bem no topo da serra e está cheia de água e que um dia, essa pedra irá se partir e dela jorrará tanta água que inundará toda a cidade. Música Agora, depois dessa história, que tal uma curiosidade? Assiste aí! Música A história da Irmandade da Boa Morte é uma das maiores manifestações culturais do Recôncavo Baiano, passada de mãe para filha por 23 mulheres negras. Para fazer parte da Irmandade, as irmãs precisam ter mais de 50 anos e serem descendentes de africanos. O culto à Nossa Senhora foi difundido pelo mundo ocidental, desde o século IX, através da expansão católica. As festividades têm forte tradição portuguesa, mas sofreu influência do catolicismo afro-brasileiro. Música O tradicional evento religioso ocorre na cidade desde o século XIX e, acordo com a Secretaria do Turismo do Estado, os festejos da Boa Morte atraem muitos olhares, porque contam a história de mulheres negras que conquistaram espaço na sociedade e decidiram se unir para comprar a liberdade daqueles que ainda não eram mantidos no modelo escravagista. Música E você, gostou da lenda de hoje? Eu espero que sim, pois foi feita com muito carinho para levar para você o melhor desse mundo encantado de lendas e histórias. E se você quer ver a sua história ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar a sua sugestão para lendasdehistorias.com ou ligar para o telefone aí no vídeo. Um hiper mega beijo para você. Tchau, tchau! Música Música Música